Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa! Na hora sagrada! Na hora do almoço! Chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora, combinado, não sai caro Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce O Vale do Lítio, que nós consagramos aqui E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço e sai na hora do cafezinho, ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício Comigo mesmo, Marçulo! Inclusive, inclusive Essa data é uma data especial, vou falar dela, gurinha mesmo Notícia atualizada, informação e entretenimento Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte desse timaço da informação Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus Eu sempre digo, não me abandone, vem comigo, olha! Que não tinha dia melhor pra cair esse 10 de outubro, Lamonier Uma quinta-feira, dia de lembrança Bebiano, uma lembrança boa para hoje, Bebiano Macarrão na chapa, Lamonier Hein? Só fez comida Uma lembrança boa para hoje, Lamonier? Choveu ontem! É, você tá bem, hein? Tá com moral, com audiência aí, ó Todo mundo mandando mensagem Você duvidou do Lamonier? Eu tenho uma lembrança para hoje, meu diretor Diretorzão lindo Quinta-feira, dia de lembrança? 10 de outubro No dia 10 de outubro de 2016 Eu estreava aqui na Leste Lá no Estúdio 1 Com o Cidade Alerta Minas 18 horas Marcelo Rezende trouxe lá Passou para Percival Que me anunciou para o Leste e o Nordeste de Minas Hã? Trêmulo? É, Felipe Você lembra, Felipe? É Como é que é, Felipe? Felipe fala Felipe, sabe meu texto completo que eu falei a primeira vez? A partir de agora, vamos estabelecer uma relação como família mineira É! Oito anos no ar pela TV Leste É, fiz algumas apresentações no MG Record também, né? Como substituto Mas fiquei seis meses no Cidade Alerta Depois vim para o Balanço Geral Estamos aqui Oito anos de TV Leste Com dois mil e setenta e dois programas exibidos aqui Com o meu rostinho lindo, né? Hã? É uma lembrança boa, você não achou não, Lamonier? Não, o Gabigol nem aplauso colocou Vou falar de novo Estou fazendo hoje oito anos de TV Leste, Lamonier Olha lá É, olha o aplauso dele E o BG já está no ar Com imagens ao vivo A nossa super câmera No pico da Ibituruna Mostrando uma panorâmica da molhada GV A ideia era mostrar uma panorâmica, né? Hein? Não, na hora que a gente ia mostrar A nuvem falou Não, não vai mostrar nada não A Ibituruna está dormindo ainda, Lamonier Hein? Você está doido Olha Mostra a outra câmera também, bebendo Que fica aqui Na sede da emissora aqui Olha lá Ah, ele dividiu tela Ele é monstro, né? O cume O cume do monte Olha lá, todo fechado O cume do monte É alto O cume é alto, Lamonier Você não conhece algumas palavras Hã? Tudo Está chovendo lá no canto? Tudo molhado Olha lá, Lamonier Choveu ontem E eu esqueci de deixar o carro lá de fora Para lavar Com a chuva E você falou que ia chover Eu não acreditei, Lamonier Vem cá, meu filho Eu te dou um abraço Você acertou Você acertou Parabéns Por tudo que você fez Pela nossa Parabéns Você acertou Obrigado, Lamonier Você acertou Negócio de beijo Não, ó Falando que você acertou O negócio, rapaz Você acertou A previsão do tempo É Olha lá A Ibituruna E a 116 Tá aí Vem comigo Porque tem informação no ar E o balai está cheio Ó